É com grande animação e com muitas expectativas que estamos começando Um encontro redes que transformam 2020 Pessoas que acreditam, ideias que conectam E se a gente fala de um Brasil que acredita nas pessoas E pessoas que acreditam no Brasil, começa sobretudo porque a gente acredita em vocês E por a gente viver em 2020 o mundo inteiro um enorme desafio ao mesmo tempo Algumas coisas ficaram ainda mais visíveis E uma delas é a questão da desigualdade E isso fez com que se a gente estivesse vivendo todo mundo ao mesmo tempo o mesmo problema A gente viveu ele de formas muito diferentes E parte do que fez esse problema ser vivido diferente Nos conecta diretamente com o que a gente está discutindo aqui hoje Nesse encontro Que é a questão da liderança Faz muita diferença a liderança Quero dizer que estou muito feliz em poder participar desse evento É sempre muito importante estar conectado com os amigos Que também são outras lideranças Que ocupam outros espaços E que estão aí fazendo a diferença em cada pedacinho desse país Então, parte do desafio Começa por a importância de educação infantil Esses primeiros mil dias De uma criança É a janela mais importante da aprendizagem Então, há que ter muito investimento nessa área E depois, claro, que ter um seguimento com a qualidade de educação Sobretudo para a retenção e a qualidade de aprendizagem Bira, eu acho que o que a gente está ouvindo aqui Acho que a primeira etapa para a gente ter mais talentos no Brasil Desperdiçar menos talento É a gente acreditar que toda criança é um talento É a minha primeira vez aqui no Redesque Transformo Está sendo um momento maravilhoso Porque é um momento que possibilita essa troca Essa conexão entre vidas, entre pessoas Essa troca de experiências É um aprendizado muito grande Uma experiência que a gente leva para toda a vida da gente Quando o professor Endrio me procurou Eu fiquei, acho que foi um dos maiores presentes que eu ganhei De poder contribuir para esse caos em saúde pública Eu tinha certeza que a gente podia fazer Não só pela curva epidemiológica Porque isso é importante, era importante para ele Para aprovar eficácia Mas por causa da qualidade do profissional brasileiro Para mim, para a Fundação Lehman Foi um dia muito emocionante Quando recebi um e-mail da Suen, do professor Endrio Pedindo ajuda para trazer os testes da vacina de Oxford para o Brasil Eu acho que, no fundo, isso é o que a gente sonha todo dia em poder fazer Ajudar a resolver um grande problema None of us are safe Until everyone is safe Because of the way the world works I really appreciate this opportunity To engage in conversation And really begin to leverage our global intellectual power As issues of inequality in education So many of the comments you made Echo with my experiences here in the United States So I really appreciate the ideas that you shared That you're taking on to address the issue And I'm taking notes So thank you for that No exame e estudo das melhores práticas de políticas públicas De educação, de saúde, de gestão Como se garantir um itinerário formativo qualificado Para que esses talentos sejam desenvolvidos E assim se assegure também um itinerário de vida decente Que assegure às pessoas a possibilidade de terem vida próspera, felizes Participar deste encontro Através de uma plataforma Com tantos espaços de interação Com plenária Com gente muito bacana Do país inteiro Para mim tem sido uma experiência incrível E eu vou levar para sempre Essa experiência na minha vida É que a educação é um fenômeno social E isso é algo que agora está claro para todos A possibilidade de evasão Porque uma família precisa colocar o que comer na mesa Porque aquele menino, a família vai lá Tá bom, você vai para a escola, você vai aprender Vai ser bom para o seu futuro longe Mas sua família não tem o que comer agora Essa pergunta não deveria ser feita para nenhum jovem Assim, é uma coisa que a nossa sociedade precisa combater mais do que nunca Quando eu deixei de querer ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse E passei a ser quem eu gostaria de ser Isso foi onde eu consegui encontrar o meu espaço Para existir, resistir E transformar os espaços O encontro deste ano mostrou que Mesmo estando cada um na sua casa A gente alcança muito mais Quando a gente está conectado em rede No encontro deste ano, nós não tivemos abraços Mas tivemos as risadas As conversas Os aprendizados E mais importante A inspiração Eu sei que esse talento está no Brasil E eu sei que os problemas no Brasil E eu sei que os problemas no Brasil Podem ser resolvidos por maior acesso à internet Mais educação online E mais oportunidades de emprego 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 online E você vai ser surpreso E você vai ser surpreso Que resultados que você pode conseguir Enquanto isso Mas com o apoio de quem está do nosso lado É possível enfrentar e superar Algumas das mazelas mais persistentes Que o Brasil enfrenta Isso está na nossa mão A gente pode fazer diferente O trabalho é enorme Mas a nossa capacidade de superar Esses problemas também é muito grande E aí E aí E aí E aí